É isso mesmo, Elia. Como é que você adivinhou que foi essa a minha inspiração? Amando mesmo o filme. Cadê a pasta preta, Mauri? Piquenique. Inova. William Holden. Aqui, Elia. Não acredito que você não lembra. Nós assistimos o seu filme juntos lá em Paris. Não, não foi. Como é que sim? Em Paris, nós dois assistimos. Ai, Mauri, como você é jovem, viu? Se vocês me dão licença, eu tenho que começar uma aula. Sempre duro, né? Namorar uma pessoa que já tem passado, né? Mauri. Oi. Nossa, quanta gente se inscreveu. Peraí. Alô. Elia, sou eu. Estava pensando se você não queria vir, sei lá, tomar um café, ver um filminho. Ai, meu amor, não dá. Com essa história do concurso, eu estou muito atolada. Mas pode pensar em você sozinho aí. Não, não, não estou sozinho, não. Vai entrando, Faltaço. É, está todo mundo aí. A turma está toda aqui. Ah, então está bom. Então eu fico mais sossegada. Aproveito por montar. Agora eu tenho que voltar a trabalhar. Beijinho. Beijinho.